Fala pessoal, vamos saber agora no nosso tema como essa pessoa vai agir essa semana com você? Todo mundo curioso? Vamos descobrir como essa pessoa vai agir essa semana com você? Mentaliza aí a pessoa que você gosta e vamos descobrir como ele vai agir essa semana com você, tá pessoal? Então, lembrando a vocês que é uma tiragem para muitas pessoas, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia e qualquer feitiço, tá bom? Como essa pessoa vai agir com você esta semana? Mentaliza aí, vamos descobrir como essa pessoa vai cuidar de você esta semana, vai te tratar esta semana, a verdade é essa, né? Gente, peço a vocês que vá lá no Instagram, Enigma do Oriente, e curta a nossa página, participa lá do nosso Instagram, Enigma do Oriente. De segunda a sexta, tem live na nossa página lá do Instagram, hein pessoal? Segunda a sexta-feira tem live lá, às 16 horas, o pessoal gosta muito da live, tá? Venha fazer parte da nossa família. E aqui no YouTube, marca o sininho aí, para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for para o ar. Compartilhe esse vídeo, você ajuda o canal a crescer, com certeza sempre vai ter mais conteúdos aqui para você. Bom, vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a Pedrinha Preta. Como ele vai agir esta semana com você? Vamos descobrir como essa pessoa vai agir com você. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, como essa pessoa vai agir com você? Gente, essa pessoa é uma pessoa que ela quer vivenciar momentos felizes com você, tá? É uma pessoa que a energia dela, essa semana, é uma energia de integração. Ela quer vitórias com você, ela quer plenitude, ela quer realização de sucesso com você. Eu vejo um ciclo ruim indo embora e um novo ciclo iniciando. Esse novo ciclo traz para você e essa pessoa uma melhora, novas oportunidades para vocês sentarem, começarem e superar qualquer obstáculo, resolver qualquer problema, tá? Eu vejo essa pessoa pensando demais em você essa semana. Essa pessoa, na verdade, não consegue tirar você da cabeça essa semana. Ela está muito apegada a você, tem muito desejo. E, para muitas pessoas aqui, essa pessoa vai querer até um encontro íntimo essa semana com você, tá bom? E não demora, é uma coisa rápida. Essa pessoa está pensando demais em você e ela vai se comunicar com você. Eu vejo que essa pessoa, ela vem planejando já isso há um tempo, tá? E hoje ela está com mais clareza do que ela quer em relação a você. Então, essa semana, essa pessoa vai se comunicar com você. Ela está planejando uma forma de agir, de ir a chegar até você, para poder conversar com você, para ela falar o desejo que ela quer, né? Que ela quer encontrar com você, quer sair com você. Eu vejo essa pessoa brigando, lutando por você, entrando em qualquer disputa com muita coragem e muita determinação para poder ter você, tá? Pode esperar que essa semana as coisas começam a melhorar para você, essa pessoa, tá? Essa pessoa está mais segura de si, ela está com mais estabilidade, está com mais controle sobre tudo. Eu vejo ela se empenhando mais em você. Por quê? Por muito tempo, ela sentiu carregando o mundo nas costas, sentiu mal, sentiu que não está fazendo as coisas corretas. Porém, agora ela vai querer consertar essas coisas aí. E essa semana, ela começa a iniciar esse projeto, que é poder retornar para os seus caminhos de uma forma mais sólida, de uma forma mais verdadeira. Ela não consegue tirar você da cabeça dela aqui, está muito claro isso. E ela vai te ofertar aí um novo ciclo, uma nova oportunidade para vocês aí estarem juntos, tá? Muito positivo aqui. E você também deve estar fazendo algum tipo de oração, algum tipo de reza, alguma coisa, que está afetando demais essa pessoa, tá? Essa pessoa realmente não consegue tirar você da mente. Parabéns aí, para quem fez a escolha pela opção número 1 aqui. Essa semana aí, essa pessoa começa a querer retornar para os seus caminhos aí, começa a querer se reaproximar de você. Opção 2 é a pedrinha marrom. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Opção 2, essa semana, vamos ver como essa pessoa vai agir essa semana com você aí. Como será, gente? Vamos descobrir aqui. Para você que fez a escolha aqui pela opção número 2, essa semana, essa pessoa, ela vai agir, eu vejo a ação, comunicação, uma atração muito forte. Essa pessoa, essa semana, te procurando de uma maneira diferente, querendo dar notícias, movida pelo desejo, ela vai agir com rapidez, vai se comunicar, vai ser uma notícia inesperada que vai deixar você muito feliz, tá? Essa pessoa está com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa, uma pessoa cheia de fogo, ela é uma pessoa um pouco ocupada, mas tem muita paixão por você, está cheia de fogo por você, ela vai arrumar um tempo para te dar atenção, tá? E provavelmente vocês vão sair, tá, gente? No final de semana aí, essa semana, aliás, desculpa, eu vejo que essa pessoa tem muitas opções, só pensa em você, não tira você da mente. Essa pessoa, ela quer uma concretização de estabilidade com você, chance de amor aqui, tá, gente? Essa pessoa, ela quer reconstruir as coisas com você, ela quer uma reconciliação, ela quer ficar bem com você, por isso que essa semana ela começa a agir. Ela está querendo um sentido novo para a vida de vocês, tá? A verdade veio à luz, veio à tona, e ela sabe que você tem uma influência nos pensamentos dela, na vida dela, e essa pessoa quer você. mesmo se ela tiver alguém, eu vejo que pode ser um triângulo amoroso, mas essa pessoa está muito, muito certa que quer você na vida dela, tá? E eu vejo vocês celebrando, tá, gente? Vejo você e essa pessoa celebrando o amor, eu vejo vocês comemorando bastante, tá, essa semana juntos aí, alguma notícia boa que vocês vão ter, e vão estar juntos, né? Isso provavelmente vai mexer muito com a sua mente. Claro, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, a Pedrinha Verde. Como essa pessoa vai agir essa semana com você? Vamos ver como essa pessoa vai agir essa semana com você. Bom, vamos lá, gente. Olha, aqui essa semana, essa pessoa vai agir com mais frieza ainda, tá? É uma pessoa que está buscando equilíbrio de uma situação aí, essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa é uma pessoa que quer fazer as coisas diferente, ela quer uma segunda chance, tá? E vai depender de você, se você vai dar essa segunda chance pra essa pessoa ou não. Essa pessoa, ela está num momento de muita lealdade, essa pessoa é uma pessoa que está querendo um compromisso sério com você, parece que ela pisou na bola, mas ela está querendo uma segunda chance pra ela reconquistar você e consertar as coisas, tá? Quando ela fala pra você que ela quer agir diferente, ela não está mentindo, ela está sendo verdadeira, ela está arrependida e quer equilibrar as coisas. Ela quer um relacionamento sério com você, não perdeu a esperança, ela vai trabalhar, vai se dedicar, vai superar qualquer obstáculo pra poder ter esse relacionamento com você. Ela quer um novo ciclo na sua vida, tá? Ela quer as coisas tudo de uma maneira melhor. Pelo jeito, essa pessoa errou, vacilou com você, mas ela está arrependida, e essa semana ela tem a esperança de consertar as coisas com você. Bom, essa foi a opção número 3, gratidão a todos vocês, compartilhe nosso vídeo e marque nosso canal. Beijo, até amanhã.